Recentemente lidamos com um produto que tinha luz ultravioleta, o VapMagic. Estudando um pouco mais sobre as capacidades de esterilização do V, nos deparamos com toda uma série de produtos. Todos com funções diferentes, mas geralmente atrelados sim à limpeza de casa. Prometendo geralmente funções para a eliminação de germes, de bactérias, de ácaros. Muita informação interessante e bem atual. Achamos que valia uma matéria sobre isso. Então sem demorar demais, meu nome é Gabriel Oliveira e bora lá. Antes da gente começar, as fontes que utilizamos são principalmente de órgãos internacionais, relacionados à saúde, à ensino e pesquisa, mas também à luz, à radiação mais em específico. O vídeo é um pouco mais geral, mas se você quiser se aprofundar melhor, a matéria completa está lá no nosso site. Se você começar a procurar por produtos com luz ultravioleta, provavelmente vai cair primeiramente em purificadores. Sejam eles de ar, como o EOS EPOO02, ou de água, como por exemplo o Electrolux PA31G. Agora se você for um pouco mais a fundo, vai achar toda uma variedade de itens. Sejam eles bastões de limpeza, sejam para desinfecção de calçados, de celulares, de instrumentos estéticos, de escova de dente, filtros de piscina, são propostas interessantes, mas antes da gente sair comprando, é importante a gente entender o que tem ali e se realmente funciona. O UVC significa ultravioleta C, é um tipo de onda eletromagnética no espectro do ultravioleta. Você provavelmente teve mais contato com os vizinhos dele. UVA e UVB estão presentes na luz do sol, citados sempre em protetores solares. Às vezes como radiação, às vezes como luz, nenhuma dessas nomenclaturas está errada, até porque toda luz visível é radiação, assim como ultravioleta C, UVB, UVA, mas também ondas de rádio, Wi-Fi, também infravermelho que sai dos controles remotos. A radiação acaba pegando uma conotação um pouco mais pejorativa, mas na verdade todas são formas de radiação, são formas de luz. O que vai definir o comportamento, as características dessa luz, dessa radiação, é justamente o comprimento de onda dela. Dá para colocar isso numa escala, você vai perceber até que ultravioleta fica bem próximo da luz visível, justamente da cor violeta. Temos regiões do UVA, do UVB, que interagem bastante com a nossa pele, seja bronzeamento, mas também podendo causar queimaduras, apreensimento de rugas, de pintas, às vezes até mesmo câncer de pele. O UVA tem um poder de penetração muito maior do que o UVB, por conta disso chega mais até nós através da atmosfera. O UVB tem um baixo poder de penetração, mas o UVC tem um poder de penetração ainda menor. É ele que tem as capacidades germicidas, mas também não chega até nós através do Sol. Ele não consegue ultrapassar a camada de ozônio. Todas as fontes que temos de UVC na Terra são artificiais. Inicialmente eram lâmpadas de mercúrio, porém o Brasil hoje em dia faz parte de tratados para reduzir o uso de mercúrio e por conta disso elas não são mais produzidas. Por conta disso, muita pesquisa foi feita em relação a substitutos LEDs para essas lâmpadas e ao tipo de tecnologia que a gente encontra hoje em dia no VapMagic, por exemplo. Além dos LEDs UVC, bem comum encontrar outros LEDs comuns em volta, até porque o UV é completamente invisível e aí você precisa de um outro indicativo visual para conseguir mostrar. Geralmente colocam roxo ou azul por conta do nome ultravioleta, mas não é essa coloração, não é a luz emitida nessa coloração que está fazendo o trabalho. Agora que a gente já entendeu de onde vem, é importante entender como funciona. Outra violeta acaba interagindo diretamente com as moléculas de DNA e RNA dos micro-organismos, acaba desfazendo conexões existentes ali e nativa essa parte do código genético e aí por conta disso impede o desenvolvimento, por conta disso afeta gravemente funções vitais e acaba levando à mortalidade. Essa tecnologia é extremamente eficaz contra organismos unicelulares, sejam eles algas, fungos, bactérias, superbactérias, que são resistentes a vários antibióticos, mas também a vírus, como por exemplo causadores da gripe comum, da Covid-19. Dependendo do organismo, pode ser necessário um tempo de exposição ou uma intensidade maior. Para quem não conhece, ácaros são aracnídeos microscópicos que vivem nos poros da sua pele, em flocos de poeira, muitas vezes até mesmo no seu travesseiro, no seu colchão. Eles são organismos com várias células, mas que mesmo assim são afetados gravemente pelo UVC. De várias pesquisas que estudamos, elas sempre se reúnem em torno de principalmente dois pontos. O primeiro é o uso do UVC, principalmente em superfícies lisas. E o segundo é que a exposição de UV atinge mais os ovos do que os indivíduos adultos. Até mesmo as doses mais baixas de radiação administradas por cada estudo foram suficientes para causar uma letalidade completa dos ovos na região, e isso é interessante justamente porque impede o desenvolvimento de novas gerações e a criação de alérgenos ao longo do ciclo de vida desses ácaros. Se a sua preocupação é que esse corrompimento de genes pode acabar criando câncer de pele nas pessoas, a resposta que temos hoje em dia é não. A camada mais exterior da nossa pele é composta por células mortas, e nem isso o UVC é capaz de penetrar. Por conta disso, até hoje não houve nenhuma relação entre exposição ao UVC e ligações a câncer de pele. O que pode acontecer dependendo da lâmpada é ela acabar emitindo luz em comprimentos de ondas diferentes, e aí por conta disso causar a criação de ozônio, que pode irritar nossas vias aéreas, e também o UVB, e aí o UVB pode estar sim atrelado a casos de câncer de pele. Mesmo assim, o UVC carrega altas quantidades de energia, e se atingir tecido vivo, pode ocorrer sim vermelhidão na área, talvez até queimaduras. Se você olhar diretamente para uma fonte de UVC, você pode experienciar queimadura nas córneas, um efeito muito parecido com o olhar diretamente para o Sol. Apesar de dolorosos, esses efeitos não perduram por muitos dias, a chance de você ter algum sintoma duradouro por causa do UVC é baixa. Também há várias formas de proteção, e elas não necessariamente são sofisticadas. Até mesmo o vidro do seu carro é capaz de bloquear praticamente 100% da incidência de UVC. Mas a técnica mais eficaz também é a mais simples, é simplesmente não estar presente na sala enquanto as luzes UV estão ligadas. Se você está pensando que a radiação pode ficar presa no ar ou na água, isso também não acontece. Assim como a luz do Sol, ela é pura energia, não se dissolve, então ela atravessa e segue o caminho dela. Também há estudos recentes relacionados a uma nova tecnologia de UVC, o chamado FAR-UVC. Ele tem um comprimento de onda menor, 222 nanômetros, e um poder de penetração ainda mais baixo, não podendo causar nem esses perigos de exposição direta que eu citei do UVC tradicional. Por conta disso, ele é cotado para ser utilizado em ambientes habitados, mas até isso ser bem disseminado, eu não recomendaria você usar, por exemplo, essas lâmpadas de UV que a gente encontra para vender, até porque a esterilização com elas não é garantida. Primeiro porque existem várias variáveis envolvidas, como por exemplo a proximidade com a superfície, o tempo de exposição, o material da própria superfície, tudo isso vai alterar a capacidade de esterilização e você não vai atingir o resultado que você imagina, como por exemplo as máquinas de hospitais, que são lidadas por pessoal capacitado num ambiente preparado e com lâmpadas de muito maior intensidade. Superfícies lisas como telefones, como algumas rolas de sapato, têm uma eficiência maior justamente por estarem diretamente em contato com o UVC, agora por exemplo, carpetes estofados têm fibras, têm flocos de poeira que vão entrar na frente e pelo baixo poder de penetração não vão ser expostos os ácaros diretamente à luz. Escova de dente tem um problema parecido por causa de suas cerdas, mas também tem um agravante. A maioria dos plásticos sofre degradação quando expostas a qualquer luz ultravioleta e com as cerdas não vai ser diferente, diminuindo ainda assim a vida útil do seu produto e a qualidade da escovação. Além disso, é válido duvidar da eficácia se for um produto muito simples, principalmente porque se não vier uma luz UVC ali você provavelmente não vai saber, porque não tem um jeito fácil de descobrir em casa e também não tem nenhum selo de garantia. A Anvisa regulariza apenas instrumentos que fazem a esterilização de equipamento médico. Ela reconhece os perigos da superexposição UVC, mas também reconhece a incrível eficácia que a tecnologia pode alcançar quando é exposta diretamente aos micro-organismos, ou seja, em superfícies lisas ou de fácil penetração como ar e água. Se você está pensando em comprar um produto com luz UVC, considere bastante o fabricante e a aplicação, porque ela é mais restrita do que parece, apesar da tecnologia entregar resultados incríveis quando aplicada de acordo. Isso é, em superfícies lisas ou em meios mais tradicionais, como por exemplo em ar ou em água. Se não for essa aplicação, duvide, porque você pode simplesmente não conseguir o resultado que esperava do investimento do seu dinheiro. Espero ter tirado um pouco da dúvida de vocês, me digam nos comentários se vocês têm ou estão de olho em algum produto com luz UVC. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser saber mais das nossas fontes ou ler a matéria completa, está lá no site, o link para isso está aqui na descrição. E até a próxima!